E nós vamos encerrar hoje pra cima de uma forma leve, alegre e reverente com o nosso professor William Gomes e o Caderno Cuiabano. Caderno Cuiabano, oferecimento. Mas ótica seu filó é barato que dá dó. Olá Anteira, estamos chegando com o Caderno Cuiabano do dia de hoje. E o Caderno Cuiabano do dia de hoje vai falar sobre água boa e água suja. Em Mato Grosso é uma cidade que se chama água boa, né? E tinha outra que se chamava água suja. Água boa fica na BR-158, lá no Média Araguaia, né? Por que tinha o nome de água boa? Porque tinha um lugar lá, antes era só mato, mas tinha o seu Manuel que morava lá. Seu Manuel, todo mundo parava no seu Manuel pra beber uma água que ele tinha lá. A água cor de córrego normal, uma água muito boa. E pelo fato da água ser muito boa, todo mundo, ah, eu vou parar na água boa, vou parar pra tomar uma água lá. Vou descansar na água boa e o nome ficou água boa. Água boa é um nome sugestivo e bom demais. Mas aqui em Mato Grosso, do lado de cá, tem outro lugar chamado Água Suja. Agora, eu vou morar num lugar chamado Água Suja, tem cabimento e o pessoal mudou o nome. Ninguém quis. E Água Suja passou a ser Índia e Havaí. Índia e Havaí é uma cidade que tem depois de Araputanga. Índia significa Índia e Havaí significa feia. Então, ficou do mesmo tamanho. Índia, feia. Mato Grosso tem Água Boa, um lugar de Água Boa, que fica lá na BR-158. E aqui, na região de Cáceres, tem Água Suja e que o povo não quis o nome de Água Suja. Houve um plebiscito e o nome escolhido foi Índia-Havaí. Sabia disso? Então, curiosidades de Mato Grosso. Eu falo agora sobre o bairro Cristo Rei. Qual que é a origem do bairro Cristo Rei? O pessoal fala assim, ah, o Cristo Rei começou com o Júlio Campo, quando foi prefeito, que loteou lá. Não é bem assim. Aquela região chamava Capão de Nego. Capão porque era só mato, né? Capão, mato fechado. E aí, Dom Orlando Chaves, ele fez um seminário lá. Como que era o nome do seminário? Lá no meio do mato. Seminário Cristo Rei. Então, a origem do nome vem de Cristo Rei Seminário. E não o nome dado por Júlio Campo, quando era prefeito de Bairro da Grande. Tá ok? Sabia disso? Não. Então, agora você fica sabendo. Cristo Rei é sinônimo de bairro, mas na realidade é uma grande região que tem lá 52 bairros em torno da região do Cristo Rei. Sabia disso? Então, tudo isso está aqui no caderno Cuiabano. E na personalidade do dia, eu vou falar de duas pessoas que estão vivas ainda. O professor Benedito Pedro Dorileu, que outro dia desse nos enviou sugestões para o programa. Ele me mandou, inclusive, alguns artigos dele. Um falando sobre 75 anos de existência do misto. Outro de 80 anos do misto. Mas eu gostaria de lembrar, professor, que eu tenho guardado em casa um artigo que ele escreveu. Quando o misto fez 50 anos. Professor, muito obrigado pela colaboração. Obrigado pela audiência. Gente boa, professor, procurador. E outro que eu gostaria de registrar a presença é de Henrique da Tarumã. Henrique está vivo aí. Veio para Cuiabá vendendo bateria, como mecânico de troca de reposição de bateria. E hoje tem um grande estabelecimento comercial. Henrique da Tarumã é uma grande personalidade. E ajuda muito, principalmente, ao Glauco, quando faz aquela festa de confraternização dos jogadores de futebol. Principalmente dos jogadores antigos. Nosso programa hoje, ele destaca a presença musical de Dunga Rodrigues. Dunga Rodrigues, ela foi poetisa, escritora, ela é compositora, música, musicista. Já morreu, mas deixou um trabalho muito grande. Principalmente sobre lendas de Cuiabá, lendas matogrossenses. Eu, nos programas seguintes, eu vou contar algumas lendas que foram captadas no dia a dia pela professora Dunga Rodrigues. Está ok? Você vai saber, por exemplo, por que as pessoas falam que quem come cabeça de pacu nunca mais sai daqui. Você vai ficar sabendo logo, logo aqui no nosso programa Caderno Cuiabá. E fechando, você sabe o que significa bitelo? E bitelo é grande, cara. Bitelo é alguma coisa grande. Ah, você brigou com o cara? Eu não, boa do cara, bitelo é demais, né? E o que é tacuru? Tacuru nada mais é do que um fogão feito de pedra. Você põe três pedras, assim, no sentido triangular, e põe a panela em cima e taca fogo. Por que que se fazia isso? Porque antigamente não tinha fogão a gás, não tinha fogão de lenha, não tinha fogão de penicilina nenhum. Então, você tinha que apelar para onde? Para a moda do índio, ou seja, fazer uma comida no fogão de tacuru. Está ok? Nosso programa hoje destacou a presença de Dunga Rodrigues. Um abraço a todos, Antero, e até o nosso próximo encontro. Caderno Cuiabano, oferecimento. Mas ótimo que seu filó é barato que dá dó. Obrigado aí ao professor William Gomes, com o seu tradicionalismo Caderno Cuiabano. Obrigado.